Doutora, o nariz masculino é possível melhorar com a rinomodelação não cirúrgica? Então, gente, o nariz masculino é exatamente a mesma questão do nariz feminino. A gente consegue melhorar principalmente aquela cor covinha aqui em cima, ou seja, deixar o nariz mais retinho, tá? Essa é a principal indicação pra gente conseguir fazer a rinomodelação no homem. Porque na mulher, muitas vezes, a gente faz também empi no nariz. Obviamente, isso pro homem não é muito indicado, porque deixa um rosto muito afeminado, que geralmente o homem não condiz com a aparência da maioria dos homens, tá? Mas, claro, a gente pode, sim, às vezes, fazer algumas outras coisas, como, por exemplo, fechar um pouquinho a asa nasal. Então, essa seria uma outra alternativa. E, claro, tem que se avaliar caso a caso pra ver a melhor opção. Mas, se for o seu caso, a gente pode tratar, sim. Isso é feito um procedimento rápido de consultório. minimamente invasivo e indolor, que precisa ser repetido uma vez por ano. Gostou? Clica aqui, agende seu horário.